Chega mais Emanuel, vai barulhar as comunidades e os automotivos Pega a visão Emanuel, muito mais que uma batida É o Emanuel, cara É o que o povo gosta É o mais bravo Então faz a posição É tapão no teu bundão Então faz a posição É tapão no teu bundão Vai ganhar só socadão Ó, receba a manga Faz a posição É tapão no teu bundão Faz a posição É tapão no teu bundão Vai ganhar só socadão Um botão, outro tira Um botão, outro tira Tá tendo de puta Pra botar na pivoquinha Um botão, outro tira Um botão, outro tira Tá tendo de puta Pra botar na pivoquinha Tamo teus burro malvajão 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 Ah, Zé da Manga.